Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Overwatch, porque eu já prometi pra vocês que sempre que tivesse novidades sobre Overwatch, tanto de eventos como também qualquer coisa relacionada com o jogo, a gente traz aqui na Central pra vocês da forma mais rápida possível, ok? Nos últimos dias a gente tem feito vários vídeos falando sobre o evento, porque a gente teve revelações a semana toda de skins, também sobre modo de jogo, novos trailers, e claro né, já foi confirmado pra gente como eu já fiz vídeo, aliás, todos os vídeos estão nos cards aqui em cima, então você pode voltar neles e não perder nenhum, ok? Então como falado num vídeo aí que eu fiz uns dias atrás, a Blizzard já confirmou pra gente que serão 8 novas skins lendárias. Até o momento a gente já tem revelada 6 skins e faltam apenas 2, E hoje galera, a gente tava aqui o dia inteiro já esperando sair as novidades, e acabou de sair agora às 10 horas no Twitter, a nova skin do Winston. Então teremos sim a skin do Winston aqui no evento da retaliação, skin do Winston que o Jeff Kaplan já tinha confirmado pra gente que teríamos na primavera. Então ele fez um post no fórum oficial falando que o Winston ia receber uma skin na primavera, só que como você sabe a primavera termina quando lança o evento do aniversário, né? Então vai durar um pouquinho mais a primavera. Então a gente tava especulando que poderia ser no evento do aniversário do Overwatch que o Winston receberia, porque faria mais sentido ele receber skin lá do que agora no evento da Blackwatch, né? Que obviamente o Winston não tem muito a ver. Então tá aqui a imagem da skin pra vocês rodando aí no vídeo. O nome da skin é Spécime 28 Winston, que é o número, né, do espécime que ele era lá na Colônia Lunar Horizon. Então aqui, né, no Twitter eles tão falando que faltam 1 dia para o evento. Amanhã, né galera, o evento chega. Falando um pouco sobre a skin aqui pra vocês. Eu achei ela interessante, não é uma das melhores na minha opinião, mas é uma skin diferente e é mais uma skin lendária para o Winston. Na minha opinião, o Yeti ainda continua sendo a skin principal do Winston, na minha opinião, a que eu mais uso e vou continuar usando ainda por muito tempo. O evento começa amanhã. A gente já tem então confirmadas 7 skins. Só não apareceu ainda o Soldado 24 do Reaper, que a gente não sabe como ele vai ser, mas a gente já sabe, né, que vai ter. E mais um herói ainda, que a gente não sabe ainda. Pode ser qualquer um, pode ser o Soldado, pode ser ainda, talvez, sei lá... Bom, não faço ideia, comenta aí quem você acha que pode receber nesse evento alguma skin ainda. Ah, lembrei galera, pode ser a Zarya, hein. A Zarya teve um spray no Uprising do ano passado, que ela tava com uma skin diferente que não tem no jogo. Então pode ser a Zarya, ok? Então fiquem ligados. Lembrando que amanhã o evento começa à tarde, então fiquem ligados aqui na central, que vai ter uma live, tá? Então quando eu abrir live, é porque o evento tá chegando bem próximo. A gente vai fazer um pré-evento aqui na central. Eu abro live antes, a gente fica jogando com vocês, com os inscritos. Quando começar o evento, eu mostro tudo pra vocês, mostro skins, jogo os modos de jogo. E depois, claro, vai ter todos esses vídeos no canal pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Bom, lembrando galera, sempre tem novidades aqui no canal. Eu postei um vídeo agora há pouco, mostrando a história completa da Blackwatch. Pra você que não entende, não sabe o que é. Então tá aqui no card, você pode voltar e assistir esses vídeos. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que é meio Winston, fique feliz. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho de notificação, deixar o like no vídeo e até mais. Valeu, fui!